E aí, gente! Tá foda! Se vocês quiserem, pega a esquerda lá, ó. É melhor, hein? Ah, é. Dá pra passar pedalando, ó. Só manter o ritmo. Aqui. Eita! Chegou no disco, ó. O Ramon traz a gente. Dá uma boa, rapaz. As merda é que o Ramon traz a gente. Dá uma boa, rapaz. Ah, merda. O Flávio entrou na minha frente, porra, não. Não, não. Não, pra lavar a mão, porque tá cheio de areia na luva. Ah, ia gastar a minha água toda. Falei, não vou lavar, não. Esquerda. Direita, quer dizer, direita primeiro. Segue, é. Não, peraí. Eu tô... Eu acho que é ali também. Eu lembro de ter passado num lugar muito ruim. Num lugar muito ruim. Então, mas aqui tá falando... Tá aqui mesmo, acho. Então vamos, vamos, vamos. Ramon, Ramon. Ramon, Ramon. Perdeu pra céu. Ramon, Ramon. Ramon, 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 Ramon. Ramon, 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 Ramon Na bifurcação para a esquerda Tá bom, beleza A gente para lá embaixo Na última bifurcação Tem que tirar ali Pega a esquerda aqui Espera aí, Ramão Ramão, espera aí, Ramão Vou subir, espera aí Aqui vai para baixo Nas costas Não vou fazer isso não Vou levantar ela O problema é levantar e pisar, não é? Pira a foto desse e aí 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 eu achei o caminho não sei como pô Ramon você falou que não tinha mais subida e aí não vou nem me arriscar ó vem gente de moto vindo aí merda lado de cá lado de cá muita planta aí ah vou parar não Ramon você não mantém a foto que eu botei no a foto que eu botei no quer dizer eu subindo aqui empurrando porque não tem jeito mas você falou que a gente descia por lá não falei que a gente ia descer depois da desce da onda a gente ia subir e chegar no ponto onde a gente começou que é exatamente ali aqui nem galáctico sobe não e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.